No vídeo de hoje, eu vou te apresentar um dos maiores acervos botânico e cultural do nosso país, o Instituto Inhotim. Eu sou Andressa Cardoso, uma paisagista na estrada, e esse é o primeiro episódio de uma websérie que vai rodar e retratar os principais jardins botânicos do Brasil, produzido em parceria com o Papo de Paisagista. O Jardim Botânico de Inhotim é um lugar ímpar no mundo onde arte e natureza se encontram. Localizado em Brumadinho, Minas Gerais, idealizado por Bernardo Paz, traz em seus 140 hectares mais de 4 mil espécies botânicas raras dos cinco continentes. O grande paisagista Pedro Neren assina inúmeros jardins do Instituto, como esse em que estamos, Jardins Veredas. O renomado Luiz Carlos Orsini assina um dos cartões postais de Inhotim no Lago Novo. E hoje, Juliano Borim continua esse legado na curadoria botânica junto com sua equipe de biólogos. Estamos aqui em Inhotim, eu estou hoje com Juliano Borim, que é o curador botânico daqui do Instituto, e ele vai apresentar para a gente o trabalho que ele vem fazendo em todo o parque, em específico agora na Galeria Yayoi Kuzama. Eu desenvolvi esse trabalho junto com o Geraldo Farias, que é um encarregado de jardinagem aqui, um dos mais antigos de Inhotim. O jardim não começa na frente da galeria, ele começa bem no início aqui do ponto, onde as pessoas descem dos carrinhos, é que elas já começam a pegar as nuances desse jardim. Principalmente as tonalidades, que é uma tonalidade mais para o vermelho, é um matiz mais para o vermelho. A gente foi criando esses caminhos, criando esse ondulado, para as pessoas não verem a galeria de primeira, para ir criando expectativa até chegar na galeria, e a hora que a galeria se desvela, as pessoas têm aquele êxtase, que é o que a gente gosta de criar. A linguagem seria uma coisa mais aberta, com mais espaços do que com preenchimentos, que é o conceito de jardim japonês mesmo. O interessante aqui são as congeias nas duas laterais da galeria, que elas vão fechar por cima, então elas vão fazer a sombra, O meu nome é Geraldo, Farias, como o Juliano já falou. Tenho uma experiência aí, como o Juliano falou, de 33 anos, de jardinagem. Já trabalhei com vários paisagistas, e no Iotinho eu tenho 21 anos. E é o nosso mestre aqui, eu aprendo sempre com ele, ele tem uma experiência gigantesca, e a gente sempre troca muita ideia. Isso é muito importante, eu acho. Eu sou um pouco mais técnico, o Geraldo é muito prático, muito experiência. Então aqui a gente consegue fazer essa junção com diálogo e muito respeito. Inicialmente eu plantei as pedras, porque pedra é muito presente nos jardins japoneses. E que pedra? O que eu iria usar aqui? Num jardim que tem uma galeria, que predomina o matiz do aço cortenho. A gente usou blocos de rocha de hematito, que são grandes blocos, foram retroescavadeiras que fizeram a movimentação. Aí eu falo plantou, porque foi plantado uma por uma. Então aqui eu coloquei elas com as cristas nessa direção aqui. Essa direção, olhando aqui para cima, para o meu norte, dá no Japão. Então elas estão apontando para o Japão. Aproveitando que a gente está falando das pedras, eu estou vendo três espécies muito especiais aqui. Vou pedir para você apresentar essa raridade para a gente. Essa aqui é bem legal, é a Likuala mapu. É uma planta asiática e aí ela, o legal dela é que a gente tentou usar esse tipo de planta aqui. Ela tem as bolinhas, tem as pintinhas. E depois, se vocês pesquisarem, a artista Yayoi Kusama, ela trabalha muito com pontos, com bolinhas, com círculos. Então eu tentei também trazer plantas que conseguiam remeter a isso. Muito legal, essa aqui também, que é um híbrido. É um híbrido aqui de Inhotim, que a gente fez. E é um híbrido de Philodendomelinone. Então ele tem uma coloração mais avermelhada, ele tem as pintinhas características do melinone. E é uma planta diferente. Bom, mas esse conjunto é um conjunto bem especial. Nas pesquisas que a gente foi fazendo, eu me deparei com uma literatura que chama Sakuteiki. É uma literatura escrita nos anos 500, da era Edo, japonês. E eles têm esse conjunto. É a pedra do Buda, a pedra da oferenda. Então a pedra maior representa Buda, as pedras laterais representam as pessoas venerando Buda, e essa pedra chata aqui na frente é onde se faz as oferendas. E isso era um colocado nas grandes propriedades dos grandes comerciantes, ou nobres, japoneses, no sul do oeste da propriedade. E aqui a gente colocou, conseguiu colocar esse bloco também no sul do oeste da galeria. E isso daí nesse tratado, eles falam muito do Feng Shui, né? E isso aqui bloqueava a entrada dos maus espíritos na propriedade. Você colocando esse conjunto no sul do oeste da propriedade. Superbonita essa simbologia, né? E tem a natureza como... Eu gosto muito da natureza como protetora. Isso, isso. A natureza como proteção, como divindade. Sim, sim, e é, né? É um jardim com muitos grafismos. É. Apesar de ter a circularidade importante, que é o traço da artista, mas tem muito grafismo. A gente vê muita arquitetura no formato das plantas. Aqui, Andressa, tem o Taumatofilum geldi, né? Que é uma planta amazônica, muito bonita. Eu acho interessante essa planta, porque ela não é uma folha interiça. Então, é um foliulo, né? Isso aqui são foliulos. Então, é como se tivesse aquela folha gigante de um Taumatofilum, só que ela dividiu muito, né? Então, virou como se fosse folhas, mas isso aqui são foliulos. E aqui a gente usou um artifício do paisagismo para colaborar na arquitetura da galeria, que a intenção do arquiteto era que a galeria ficasse como colocada no corte, né? Nos barrancos aqui. E a interseção, a transição entre as plantas e a galeria não pode aparecer. E a gente foi juntando plantas, o Geraldo ajudou muito nisso, de colocar as plantas nessa transição aqui para as pessoas não verem, realmente tem a impressão que a galeria caiu, né? Ela foi pousada em cima do jardim. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa planta aqui é uma planta super especial, aqui em Yotin. Ela foi descrita por Eduardo Gonçalves e recebeu o nome em homenagem a Bernardo Paz, que é o fundador de Yotin, o criador. É uma planta muito bonita, chama Filodendrum Bernardo Paz, nativo do Espírito Santo. Olha que interessante, a avenação aqui é avermelhada, ela tem estrias aqui no pecilo, tem os pontinhos também. Então, é uma planta muito bonita. Ela está pequena ainda, a gente espera que ela cresça bastante e a gente quer propagar mais essa planta aí pelo Yotin também. Ela é bastante interessante. Quando eu fui estudar sobre a galeria, eu encontrei que o Bernardo participou ativamente da criação. É, ele participa sempre, ele opina. Ele opina sempre. Então, a gente escuta bastante a opinião dele e vai criando junto. Então, eu falo que esse jardim foi um jardim feito a seis mãos. Eu, Geraldo Bernardo. Agora, a gente vai entrar num ponto super especial de Yotin, que é a estufa equatorial. Aqui, a gente tem espécies de conservação e de propagação, certo? É isso. Grande parte da coleção, nossas matrizes estão aqui, dessas arácias, né? E a partir dessas matrizes, a gente vai propagando elas também e levando para o parque. Vamos lá, preparem os corações. Preparem. Uma plantinha aqui no Yotin não faz o verão, né? Então, aqui tem que ser várias plantinhas para fazer o verão. E a gente usa essas estufas, né? Para propagar essas plantas. Aqui, de novo, colocar as em propagação. Essa é uma variedade um pouco diferente da que é a mais comum, né? Aquela negra. Essa aqui é mais reluzente. Ela tem até um ente de metálico aqui nela. Olha só isso aqui que legal. E aí, essas... Aí eu falo que são as loucuras, né? E as loucuras que a gente ama. Que é misturar, é entender as plantas, é ver essa diversidade, é se apaixonar pela diversidade. E aqui, é legal o Jardim Botânico também, que a gente consegue, em algumas bancadas, colocar várias espécies. E aí as pessoas começam a entender as diferenças, as características de determinadas espécies. E entender um pouco as plantas. E aí vai querer saber o nome. E aí começa a cultivar, né? Começa a respeitar, começa a se apaixonar. Igual a gente, nós somos apaixonados pelas plantas. Dentro do escopo de trabalho do Jardim Botânico Inhotim, nós temos uma frente muito importante, que é o Laboratório de Botânica. Nele, está guardado parte da coleção de conservação do Inhotim, por meio do banco de sementes. Com mais de 500 mil sementes guardadas, de 75 espécies diferentes. A gente tenta, dessa forma, guardar o máximo possível da variedade genética dessas espécies. Atuando fortemente na conservação delas. E a finalidade do banco é fazer a doação dessas sementes para as instituições, para os parceiros, também fazer a produção de mudas para o jardim. E subsidiar os nossos experimentos. Nossa equipe é composta pela bióloga especializada Nayara Mota. E os analistas ambientais, Laís Diniz, que sou eu, e o Theo Caram. E a gente vai tanto fazer a manutenção do banco, quanto também os nossos experimentos. Então, produção de mudas, experimentos de germinação. E agora a gente está com um experimento, que é muito interessante, usando uma câmara climática, que é utilizando algumas espécies nativas de Mato Atlântico e Cerrado. A gente está testando alguns cenários de mudanças climáticas previstos para o futuro. Identificando como que essas espécies vão responder. Então, é no laboratório que a gente faz as pesquisas científicas, a propagação das mudas das espécies de difícil cultivo. E estamos aí dando um apoio para o nosso paisagismo, para o nosso jardim botânico. Essa incrível palmeira se destaca não apenas pelo porte escultórico, mas também por uma curiosidade. As suas raízes, que mais parecem tentáculos, elas são capazes de se movimentar milimetricamente no terreno. Esse é um dispositivo para que elas se adaptem aos alagamentos do seu habitat natural, que é o bioma amazônico. Essa característica lhe confere o curioso nome de palmeira que anda. Esse fascinante tamboril é testemunha viva da história do Instituto Inhotim. Está ali presente como uma grande anciã protetora desde quando ali era uma fazenda. Seu tronco grandioso é morada de muitas espécies epífitas de orquídeas e bromélias. Absolutamente tudo o Inhotim impressiona. A vegetação, as paisagens, as obras de arte, é sempre garantia de uma experiência enriquecedora. Mas atualmente, uma espécie chama a atenção. A palmeira corifa umbraculífera. Com troncos e folhas imponentes, de tamanhos gigantes e beleza ímpar, na maturidade, essa palmeira lança uma inflorescência imensa com o maior conjunto de flores do reino vegetal. Esse evento único está acontecendo agora pela primeira vez no Instituto. Se já haviam motivos de sobra para visitar Inhotim, esse é um espetáculo te convidando a vir agora. Venha, veja, aprenda e se emocione nesse patrimônio nacional. Tchau. 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 Tchau.